Narcisista. O ídolo vai te decepcionar e não vai demorar para que isso aconteça. Olá amigos de Reflexão e Luz. Sejam todos bem-vindos. Faça sua inscrição você também, comente e compartilhe se você gostar do conteúdo. Neste vídeo vamos falar de alguém que você conheceu, uma pessoa boa, amável e muito carinhosa, e que aos poucos essa pessoa foi te conquistando e te envolvendo. Ela se mostrou calma, tranquila até demais, às vezes até com uma certa ingenuidade e você foi se apaixonando cegamente por ela e pela sua forma mágica de ser. E não tinha como ser diferente diante de tanta fineza e de tamanha proteção. Esta pessoa propôs uma vida de amor e muita cumplicidade, algo bonito e bom. Tudo aquilo que a gente espera de um parceiro perfeito ou de uma parceira perfeita. É assim que vai agir o narcisista no início de qualquer relação. Ele sabe como impressionar, como enrolar e investir para atrair as pessoas. E essa pessoa acaba se tornando um ídolo ou uma deusa em nossa vida. O narcisista tem facilidade em enganar através da falsa bondade, da falsa generosidade e da falsa empatia que lhe fará a questão de mostrar. Você vai demorar um tempo para perceber que o seu parceiro narcisista apresenta manias e gestos estranhos, pois a idealização feita com você através do bombardeio de amor é algo muito intenso, e muito bem planejado pelo abusador. Tudo intencional e devidamente calculado. O narcisista saberá como encobrir as más impressões com muita sutileza, e a manipulação inicial será tão grande e perfeita que a vítima não terá como desconfiar de nada. Portanto não vá ficar se cobrando e se julgando pela sua inocência ou inobservância naquele momento. Qualquer pessoa seria enganada facilmente. Você não foi e não será a única nesta história. Afinal ele é um narcisista. Ela é uma narcisista e trata-se de profissionais da manipulação. Você não sabia disso e não tinha como saber diante daquele perfeito teatro. Narcisistas são pessoas do mal e sabem como aplicar os seus golpes na hora certa. As propostas dessa pessoa vinham de encontro com tudo que você sempre sonhou e esperava encontrar em alguém. O narcisista sabe quando você está ligado na dele e completamente apaixonado ou apaixonada. Ele sabe que conseguiu te enganar e te envolver. Ele sabe também quando já pode relaxar e parar de investir. Mas com o passar do tempo essa pessoa foi se descuidando demais, e você começou a notar que o discurso era perfeito. As palavras eram significativas e bonitas, mas na prática tudo era muito diferente e as coisas não mais caminhavam bem. Foram muitos acontecimentos desagradáveis e destrutivos. O narcisista se faz de mal entendido e arrogado, como forma de não se comprometer e fugir da responsabilidade por inteiro. E a partir daí a vítima começa a se incomodar com tantas coisas estranhas, começando a buscar por explicações. Ele não mais vai se importar com você como antes. Ele vai se distanciar emocionalmente e se tornando uma pessoa fria e desagradável. Com a mesma intensidade que ele se apresentou para te conquistar, ele vai te desvalorizar agora. Para a vítima será um choque muito duro, pois aquela pessoa, aquele perfeito ídolo ou aquela deusa não mais existe, dando lugar a uma pessoa rude, vulgar e cheia de maldades. O narcisista vai ficar distante, vai pensar somente nele. Não terá paciência e não vai conseguir terminar uma mínima conversa. Tudo será motivo para discussão. Tudo vai acabar em briga e o clima ficará pesado. Esta é a fase da desvalorização que estará instalada e caminhando a todo vapor. Um período negro que estará se desenvolvendo na relação. Algo difícil de acreditar mas que será real. Tudo que o narcisista faz é para aborrecer você. Ele encontra prazer na sua dor. O narcisista quer que você fique dependente dele, incapaz de reagir e inferiorizado. Ele não aceita que você exija alguma coisa ou reclame por coisas que ele faz, ou por atitudes precipitadas que geralmente ele vai tomar. O narcisista vai estar repetindo com você tudo aquilo que ele já fez nos relacionamentos passados e assim ele vai agir nos próximos. Ele é arrogante, egoísta e não consegue amar. Ele não vai se incomodar de como a vítima esteja se sentindo dentro da relação. Ele vai visar apenas os seus próprios interesses. Este abusador não se importa se as coisas estão caminhando bem ou não para você. Quando não estiver bom para ele e caso se enjoar ele vai te descartar e pronto. Tudo estará resolvido. Independente do tempo de convivência havido, nada fará diferença. Ele não se apega a ninguém, não terá sentimentos profundos e você não fará falta. O narcisista consegue seguir rumos diferentes com facilidade. Nada estará ligado às recordações ou os costumes que vão ficar para trás. O novo para eles significa desafios e eles adoram desafios. São pobres de alma. Seres vazios, calculistas e vingativos. Se relacionar com um narcisista é ser submetido a uma minuciosa avaliação. Ele vive o tempo todo medindo você, fazendo acusações infundadas para te aborrecer. Ele quer tirar a sua paz e te levar ao desespero, em busca de uma perfeição impossível de ser atingida. É assim que vai acontecer com todas as vítimas de narcisistas. Às vezes idolatramos estes seres. Colocamos em um pedestal, damos toda a admiração e todo o nosso amor e de repente descobrimos a verdadeira identidade destes abusadores perversos e cretinos. O narcisista vai apenas passar pela nossa vida, mas vai deixar um triste rastro de sofrimento e destruição. Ele vai entrar na vida das pessoas com uma única intenção, conquistar e seduzir, maltratar em seguida e finalmente descartar da pior forma possível. Este é um jogo que traz prazer e alimenta estes seres. Sejamos sempre fortes e perseverantes na busca pela recuperação e na busca de um novo caminho. Obrigado por assistir. Deixe o seu comentário e o seu like. Compartilhe e ajude na divulgação deste e de outros conteúdos. Inscreva-se e venha fazer parte desta casa. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.